Domingo de Cultura e Confraternização no Campus. É o Vivo Campus no dia 22 de maio, a partir das 2 da tarde. Muita música e lazer com participação da banda Café de Civeta e ações de promoção da saúde. Também terá brechó beneficente. Traga a família e os amigos para curtir a UFSM.